Pois bem pessoal, vamos fazer começar aqui a live, mas é que a gente tem coisas a fazer, temos merda. Temos aqui reacts para fazer a desespero de pandemia. Vamos lá ver aqui o senhor Leandro. Leandro? Leandro, exatamente. E o Nuno, muito obrigada... Nuno, não, não é Nuno. Nuno, what? Muito obrigada pela tua raiva com essa live. Desculpa não saber dizer o teu nome, mas isto está muito mal. Experimenti. Isso é tão lindo. Vais de Cinderella e ele do príncipe. Isso seria lindíssimo, mas teria de ter muita produção por trás. Tipo, o meu vestido tinha de estar lindíssimo. Isso é mesmo difícil. Pois bem pessoal, nós temos aqui o vídeo do senhor Leandro. Desperda de pandemia. Vamos cá ver o que o rapaz tem para dizer. 1, 2, 3 e... O meu nome é Leandro Rodrigues e esta é a minha carta de desespero. Há cerca de 8 meses atrás que um bicho de origem chinesa atacou o mundo. Há 8 meses que recebemos a notícia que teríamos de ficar confinados às nossas habitações por um período indeterminado. Período esse que estimávamos ser de uma semana, 14 dias ou no máximo um mês. Mas a verdade é que dei por mim 2 meses depois a fazer todo o tipo de coisas que nunca imaginei. Zinhei cenouras na história do Winston e identifiquei os meus amigos. Dei toques com um objeto que durante a pandemia foi considerado um bem de extrema necessidade. Um bem ao qual os portugueses e o mundo não podiam viver sem. Um bem que era nada mais nada menos que a puta de um rolo de papel higiênico. Isso meus amigos, o mundo entrou num pânico extremo que pensou que por momentos este vírus atacava pela anilha... Leo! Ou como os médicos gostam de chamar... O cu. O mundo estava completamente em pânico. Vimos as prateleiras dos supermercados a esvaziar. Vimos pessoas vestidas com sacos de lixo com medo do CONAVIRUS. Vimos milhares de pessoas a morrer todos os dias. Milhares de infectados e acima do cu. Ele falou assim CONAVIRUS? Todos nós abrimos o site covid19.min-saude.pt todos os dias para ver quantos casos ativos havia. E com a esperança de que de um dia para o outro tudo acabasse. Mas a verdade é que eu estou farto. Estou farto de todos os dias espirrar, tossir, ter uma leve dor de cabeça e achar automaticamente que tenho covid e me restam dois dias de vida. Estou farto de entrar em estabelecimentos públicos e ouvir do outro lado do balcão Amigo! Não pode entrar sem máscara! Foda-se. Esqueci-me da máscara no carro. O carro é esse que deixei estacionado a dois quilómetros do café. Estou farto de dar por mim avaliar os desinfetantes da Primark e do Pingo Doce. Se cheira bem ou se cheira a chulé, se se desfaz bem nas mãos ou se deixou uma camada de pudim a boiar e depois ter de recorrer as calças para limpar aquele restinho desinfetante que ficou nas mãos e que por mais que tu esfregues. Não sei. Mas será que eu tenho covid agarrado às calças e vou ter de desinfetar as mãos outra vez? E volto a desinfetar as mãos e a ficar como podia nas mãos e volto a limpar as calças e volto a ter o covid nas mãos e a desinfetar e infetar e desinfeta e infeta a mão, calça a mão, calça a mão... Oh my God! Estão se agotas! Estou farto de não poder abanar a anca ao sonda brasileirada espanholada durante mais de 4 horas seguidas enquanto bebo o gelo derretido do whisky e cola que pedi no início da noite. Porque não gosto de ter as mãos vazias e ao mesmo tempo sou um teso do caralho portanto só lavei 5 horas para a noite. Estou farto de não ouvir um... Oh meu Deus! Desculpa mano, tens uns queiro que me emprestes? Estou farto de não ser constantemente abordado por raparigas com a... Olha, posso provar a tua bebida? Como se nunca tivessem provado vodka consumo de laranja na vida. Estou farto de me iludir com esta merda das máscaras. Todos os dias me apaixonam exatamente 27 vezes e dessas 27 vezes 25 delas eu fico o coração partido e perco a paixão. Porque a máscara, meus amigos, a máscara não só protege do covid, como também protege os feios. Os olhinhos bonitos. O que? A máscara parece uma Rihanna, mas quando a tira... Oh, meus amigos, quando ela tira a máscara e percebes que aqueles olhinhos castanhos de cor de mel eram apenas uma ilusão para esconder aquela cremalheira toda torta que toca o Dorremi desafinado e faz publicidade à manteiga Bessel de tão amarelo que é, que dou no coração. Estou farto de não poder ir ao estádio beber uma bejeca e ver a bola enquanto insulto a mulher que deu à luz o árbitro que arbitra aquele jogo que claramente está a ser roubadinho ao máximo. De não poder cantar cánticos do meu clube enquanto abraço um homem de 36 anos com barriga de queindade mamar à sombra e com uma tatuagem no peito esquerdo a dizer amor de mãe. Que está sentado no estado à minha beira e que já viu o Sporting ser campeão mais de duas vezes na vida, completamente suado, mas que se foda porque na altura não havia covid. E a única proteção que nós usávamos era o preservativo. E quando usávamos? Mas acima de tudo estou farto de ver milhares de pessoas todos os dias a morrer e a ficar infectadas com o covid-19. Estou farto de ver este país a afundar-se no desespero e a tomar medidas estúpidas e completamente descabidas. No futebol não há adeptos e as touradas têm as bancadas cheias. O país está a enfrentar o segundo pico da pandemia e a Fórmula 1 recebe mais de 20 mil pessoas no recinto ao mole e fé em Deus. Obrigam-nos a ficar em casa, a andar de máscara na rua, a não estarmos com aqueles que mais queremos, mas realizam festas do avante, almoços e jantares políticos, convenções de partidos que não cumprem as medidas de segurança, festas de classe alta. O covid não ataca só o povo e as medidas de segurança não deviam ser só para o que vos interessa. Estou farto deste bicho, mas acima de tudo estou mais farto da incompetência de quem lidera este país. Eu pago eu, 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 pago eu. Quanto é que dá? Quanto é que dá? 2 euros e meio. Pronto, pago eu. Não, eu pago eu, pago eu. Meu Deus caro, ele começou a dizer factos. Desculpa poder recusar. Foda-se, grande merda. A sério? E agora, o que é que faço? Só para uma outra coisa, a sorte é que eu tenho uma solução. Pois é, meus amigos, parece que o covid-19 afinal só anda nos espetáculos de música, nos espetáculos de comédia, nos teatros e tudo mais. Mas está muito bom. Tudo o que envolva um touro e um bando de políticos juntos, o covid foge. E pronto, não é? E como toda a gente tem de pagar contas, este vídeo é patrocinado por quem? Pelo Kikas? Este grande vídeo que vocês acabaram de assistir é patrocinado pela Beth Tilt. Eu vou dizer muito rápido o patrocinio da Beth Tilt. A Beth Tilt é o quê? Uma casa... Pessoal, eu estou chocada. O vídeo começou, tipo, grande tanga, Leonardo a dar, tipo, sempre as suas piadas, como sempre, tipo, não sei o quê. E, de repente, tipo, notou-se que ele não anda de olhos vendados e, tipo, man, ele começou a dizer tudo, tudo, tipo, de 10 a 100, muito rápido, muito, muito rápido. Ele, tipo, na tanga e depois, de repente, pá, 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 pá. Deus do céu! Isto foi muito, 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 muito bom. E eu até quero... Vamos ver a partida aqui outra vez, porque eu estava, tipo, a tirar os tatós. Estou farto de me iludir com esta merda das máscaras. Todos os dias me apaixono exatamente 27 vezes. E dessas 27 vezes, 25 delas eu fico o coração partido e perco a paixão. Porque a máscara, meus amigos, a máscara não só protege do Covid, como também protege os feios, os olhinhos bonitos. De máscara parece uma Rihanna, mas quando a tira... Tipo ele aqui na tanga. Oh, meu Deus. Quando ela tira a máscara e percebes que aqueles olhinhos castanhos de cor de mel eram apenas uma ilusão para esconder aquela cremalheira toda torta que toca o do Rémi desafinado e faz publicidade à manteiga BSL de tão amarelo que é, que dou no coração. Estou farto de não poder ir ao estádio, beber uma bejeca e ver a bola. Portanto, a mulher que deu à luz o árbitro, que arbitra aquele jogo que claramente está a ser roubadinho ao máximo, de não poder cantar cánticos do meu clube, enquanto abraça um homem de 36 anos com barriga de quem dá de mamar à sombra e com uma tatuagem no peito esquerdo a dizer, amor de mãe, que está sentado no estado à minha beira e que já viu o Sporting ser campeão mais de duas vezes na vida, completamente suado, mas que se foda. Porque na altura não havia Covid. Amor de mãe. E a única proteção que nós usávamos era o preservativo. E quando usávamos. Mas acima de tudo, estou farto de ver milhares de pessoas todos os dias a morrer e a ficar infectadas com o Covid-19. Estou farto de ver este país a afundar-se no desespero e a tomar medidas estúpidas e completamente descabidas. No futebol não há adeptos e as touradas têm as bancadas cheias. Isto é bem verdade. Isto é bem verdade. Porque é que no futebol não pode haver, tipo, nenhum os adeptos, mas no entanto na Fórmula 1 e, ok, nas touradas eu não sabia, mas na Fórmula 1 há. Houve. Não entendo. O segundo pico da pandemia e a Fórmula 1 recebe mais de 20 mil pessoas no recinto, ao molho e fé em Deus. Obrigam-nos a ficar em casa, a andar de máscara na rua, a não estarmos com aqueles que mais queremos, mas realizam festas do avante, almoços e jantares políticos, convenções de partidos que não cumprem as medidas de segurança, festas de classe alta. O Covid não ataca só o povo e as medidas de segurança não deviam ser só para o que vos interessa. Estou farto deste bicho, mas acima de tudo, estou mais farto da incompetência de quem lidera este país. Eu pago, 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 quanto é que dá, quanto é que dá? Doze e meio. Pronto, pago eu. Não, eu pago. Isto foi muito bom. Tipo, o Leandro tem mesmo, Leandro? Leandro? Ele tem mesmo um paciente, acho que eu sei. Põe, põe a doze e meio. Desculpa, deu-me escusado. Foda-se, ganda-me. Tu não tens minutos a cortar o crédito? Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. É para o paciente. Eu não me perci desta parte do fim, eu não me perci desta parte do fim porque eu saltei aqui o Ed e não entendi. Oh pá, mas o vídeo está muito bom, o vídeo está muito fixe. O rapaz tem o mesmo olho para a cena e ele disse bastante verdades. Eu a darei fumo, mas depois soube que o número de gente... Ah, na Fórmula 1, mas depois soube o número de gente... Ah, meti-me logo na... Fizeste bem lá? Ainda bem que não foste. Ah, tipo, eu acredito que eles não tenham feito por mal. Eu acredito que eles tenham tentado que as pessoas cumprissem. O problema é que as pessoas não cumpriram. E qual é a cena? Tipo, porque é que o Fórmula 1 pode ter e o futebol não pode ter? Os estádios são muito maiores. Haveria possibilidade de haver muito mais, tipo, espaçamento entre as pessoas? E porquê que... Why? Porquê que não pode haver lá? Porquê que pode haver num... Porquê que as regras aplicam-se uns e não se aplicam aos outros? Tipo... Olá, Sr. Kevin. Irmãs, parabéns. Eduardo, parabéns. Para que tenhas sido o último dia de aniversário. Agora para de spamar isso, por favor. A sério, o Leaf, o Leaf aqui é fazer dinheiro? Pá, muito... Não devia haver... E há, tipo, se não há para nenhum... Tipo, eu acho que não devia haver para nenhuns. Tipo, não devia haver mesmo para nenhuns. Mas já que há... Pá, correu mal na Fórmula 1 porque eles não me coisaram. Mas... Que cocas a borrar. Mas já que, né, tipo, uns podem e outros não, isso também não é assim.